Ó, o Fala Carlão de hoje está aqui na 20ª Feira da Agricultura Familiar durante a Expo Inter 2018. Isso aqui é um verdadeiro show, um espetáculo. Olha só a quantidade de pessoas que tem e a gente está mostrando, olha, tudo que é produto delicioso do Rio Grande do Sul, vocês podem encontrar aqui, como por exemplo, esses salames maravilhosos aqui. A gente vai vir aqui, ó, e eu vou experimentar esse salame. Vem pra cá aqui, ó, eu quero mostrar o salame, eu quero comer salame. Olha que show, é verdade, como é que a senhora chama? Ana Maria. Ana Maria, aonde que é feito esse salame? São João da Ortiga. São João da Ortiga, aonde é que fica isso? Fica no Nordeste do Estado, uns 40 quilômetros depois de Lagoa Vermelha. É pertinho de Porto Alegre? Muito longe, 400 quilômetros. 400 quilômetros? É. Me fala o seguinte, como é que é feito esse salame? Eu vou pedir pro meu sobrinho falar, porque é ele que produz, eu tô ajudando a vender. Ah, mas você é vendedora boa, hein? E tá bom de vendas aqui? Tá muito bom, graças a Deus tá muito bom. Como é que a senhora chama? Ana Maria. Ana Maria. E o seu sobrinho, como é que chama? Rodrigo Remusso. Rodrigo, tudo certo? Tudo certo. Escuta, como é que é feito esse salame? Esse salame é feito com pura carne de porco, vai uma quantidade X de sal, 10% a menos do que da receita original, vai 10% de gordura, tudo moído com um moedor industrial. Fica bem parelhinho a carne, como o senhor pode ver aqui. Ele fica um sabor não muito intenso, um sabor suave, fica gostoso e ele não resseca, não enruga, ele vai ficar sempre desse formato aqui e mais curado, cada vez mais gostoso. Olha só, dá pra experimentar aqui, ó. Deixa eu ver se é bom mesmo esse negócio aqui, ó. Hum, gente, você que tá vendo aqui, vocês não sabem, vocês tem que vir na Expo Inter e experimentar. Muito bom, olha que é bom e bonito. Tiago, mostra aí todo esse pacote aqui, enquanto eu mastigo. É isso aí, gente, uma maravilha, né? Esse Fala Carlão, direto aqui da 20ª Feira da Agricultura Familiar Expo Inter 2018, vai ficando por aqui.